Olá, nobres amigos, iluminados, seguidores e inscritos do canal Gilson, eletricista. Estou aqui recebendo uma compra que fiz. É um robô aspirador WAP Robot W100. Bem, esse robô, você pode colocar um paninho preso com velcro e ele, após varrer com essas escovas e aspirar aqui no centro, você pode passar um paninho seco ou levemente umedecido com um produto de limpeza cheiroso. Sua casa vai ficar limpa e perfumada. Esse modelo, ele tem três modos de limpeza que já vem programado dele. Limpeza aleatória, limpeza de cantos e limpeza em espiral. Ele vai passando de um para o outro. Ele tem sensor infravermelho para evitar antiquedas e batidas, colisões. Escovas giratórias são laváveis e alcançam os cantos. As rodas são emborrachadas que possibilitam subir em superfícies irregulares. E tem um coletor de pó com 250 ml removível e lavável. Esse aqui é o robô. Para ter uma noção do tamanho dele, é mais ou menos 25 centímetros por 25. Na parte de baixo, temos o compartimento da bateria. Essa é uma bateria recarregável. Tá certo? Ele pesa um quilo e quatrocentos grama. A bateria é de 12.8 Lio Ition. Aqui são as escovas, que elas são encaixadas ou desencaixadas. Ele tem essas três rodas. Ok? O paninho de limpeza que acompanha o produto é esse daqui. Ele é preso com velcro. Ok? Ele prende aqui. Essa parte não é presa, tá? Eu posso passar uma limpeza varrendo. Em seguida, passar um paninho umedecido ou com produto de limpeza. Isso aqui eu já testei. Isso aqui pega cabelo, pelo. Aqui são os ajustes de degraus, né? Eu posso botar um pequeno degrau, um médio ou um grande degrau. Então, ele... Se eu colocá-lo sobre um tapete grande e ajustar aqui o nível, Ele vai na borda do tapete e não desce o tapete. Ele fica limpando só aquele tapete. Muito legal, hein? Aqui é o compartimento da... Onde aspira o pó. Ele é desencaixado. Você tira, lava e encaixa. Muito legal, hein? Aqui eu tenho... Dois LEDs indicativos, tá? Um de carga, outro. Quando ele está descarregado, ele fica vermelho, o de carga verde. E em funcionamento, ele fica alternando os dois. Verde, vermelho. Verde, vermelho. Quando ele descarregar... Porque ele tem uma capacidade de ficar limpando mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, dependendo do piso. Ou do tapete, ele vai fazer mais força para se deslocar em cima de um tapete. Tá certo? Eu aqui vou ligá-lo. Ele tem um botão liga, desliga. Aqui é onde é encaixado o carregador dele. Ele deverá ser carregado, após descarregado, de três a quatro ou cinco horas. Tá certo? E vai funcionar de uma a uma hora e meia. Vamos ligar aqui. Eu aqui liguei, ele passou para cá e não está funcionando. Porque eu estou segurando ele na mão. O sensor de piso está bloqueando o funcionamento dele. Mas se eu colocá-lo aqui, ele vai ficar alternando. Ok? Ok? Eu vou desligar. Ele aspira tudo. Aqui já vi alguns cabelos. Que normalmente a gente não vê esses cabelos finos espalhados no piso. Pelo de gato, pelo de cachorro. Ele é silencioso. É bem silencioso. Não chega a ser... Não incomoda, tá? Você pode colocar ele. Aqui eu tenho uma foto da caixa. Mostrando. O ambiente fica livre de pelo. Porque gato larga muito pelo. Cachorro também. Mas acho que o gato é campeão, hein? Gato, olha misericórdia. Aqui em casa não tem gato. Nível de ruído dele são 72 decibéis. É um nível tranquilo. Eu posso aspirar ele de madrugada. Não vai incomodar nenhum vizinho. O aspirador normal, tradicional, 2.400, 1.200 horas. Esse é barulhento. Esse não dá, não. Aquele meu aspirador Leivor, nem pensar. Então, isso aqui eu vou fazer o seguinte. Esse robô aqui, ele custou, misericordiosos, 600 reais. Ele é um robô, ele não é inteligente, tá? Ele desvia de obstáculo e tudo. Qual é a diferença desse robô para um robô smart, inteligente? A diferença é o preço. Passa para 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. Como é que eles funcionariam? Ele tem um aplicativo que você baixa no celular. E nesse aplicativo você faz a área do seu apartamento, da sua casa. Numera esses ambientes ou coloca nomes. E esse celular se comunica com o robô. Tá? O Wi-Fi. Então, você pode programá-lo para que ele limpe um determinado cômodo. Em seguida, passe para o quarto, passe para a sala, passe para o outro quarto. E ele vai ficar fazendo essa rotina. Esse robô inteligente, ele volta à base, quando estiver quase descarregado. Ele sozinho volta e se atraca na base carregadora. Após completar a carga, ele sozinho sai e vai continuar a trabalhar. Ele pode ficar trabalhando ali o dia todo. A semana toda, direto. Ele indo, vindo, se carregando. E a capacidade de pó e nível de ruído são os mesmos. Mas para o ambiente pequeno, um apartamento de sala e quarto, sala e dois quartos, eu acho desnecessário. Porque você pega esse robô, esse aqui, o AP100, leva ele para o cômodo. E para que ele não saia do cômodo, você fecha a porta. Esse outro robô, ele também tem um dispositivo chamado parede virtual. Você coloca esse dispositivo, ele lança um feixe, não sei se é de laser ou é infravermelho, que o robô inteligente vê aquele feixe e não ultrapassa para o outro cômodo. Caso você queira limitar que ele fique naquele cômodo e não vá. Por exemplo, eu não quero que esse robô inteligente vá para aquele canto da sala, porque lá eu estou trabalhando e ele vai me atrapalhar. Lá naquele canto não tem porta, então você bota a parede virtual. Mas isso tem um custo, um custo de dois mil, três mil, quatro mil a mais. Tem robôs maiores, tem até da Makita. Ele é impressionante, ele é o dobro da altura e tamanho. Deve pesar aí mais ou menos uns três quilos. Também o nível de ruído, não sei como seria esse nível de ruído desse Makita. E esse WAP inteligente seria o WAP 300. Esse é o WAP 100, é uma versão mais simples, mas que vai me atender muito bem. Olha, esse aqui eu recomendo para quem tem criança pequena em casa, gatos, cachorro. É uma quantidade de pelo que ninguém vê, mas se cai uma comida qualquer no chão, quando você levanta, meu querido, aquilo vem cheio de pelo. Não tem condição a jogar fora. Então, esse aqui, esse aqui eu não ganhei, eu comprei. Agora, esse aqui eu ganhei. Esse aqui é uma... Lavadora Tramontina Master. Lavadora de alta pressão, 127 volts. Isso aqui foi um donate da Elétrica Instalatec. Eu fico contente. Quando eles passam aqui pelo Flamengo, eles sempre deixam uma lembrancinha. em reconhecimento das buchas que eu envio para eles. Misericórdia. Vamos ver como é que é isso aqui. Ainda nem experimentei. Eu tinha um da Black & Decker, mas era muito grande. Eu tinha que limpar o ar-condicionado. Eu, a cinco metros de distância, porque se eu botasse perto, amassava o alumínio, tá certo? Ele vem com esses acessórios, né? Motor universal, tem dispositivo de proteção contra superaquecimento. Bomba de alta pressão em alumínio com sistema de stop total. Você desliga o gatilho, ele para na hora. E pistões em aço inox. Conector de entrada de água transparente, com filtro interno. E cabo elétrico com cinco metros. E mangueira de alta pressão de três metros. Essa aqui tem cem bares de pressão, ou mil e quinhentos PSI. É mais do que suficiente para limpar, lavar condensadoras, evaporadoras. A evaporadora tem que desinstalar e levar para uma área de trabalho, né? Porque vai espirrar água para todo lado, né? Vazão é 6,5 litros por minuto. É uma boa vazão. Classe de proteção IPX5. Muito legal, hein? Eu estava sem uma lavadora. Isso aqui lava tudo. Lava bicicleta, carro, calçada. Eu vou usar aqui em casa, eu tenho dois toldos capotas. Eu vou usar para lavá-los na parte de dentro, né? Na parte de baixo, eu vou lavá-los com essa lavadora. Eu comprei. Eu comprei não. Eu venho junto. Essa mangueira tramontina flex. Mangueira reforçada. 25 metros, já com os encaixes. Porque eu, por exemplo, numa residência, como a minha, eu conecto esse encaixe numa saída de água de máquina de lavar, né? Ou de saída de água de um aquecedor a gás. Também posso ligar ali. E com isso eu vou de cômodo, passando de um cômodo para o outro, por dentro do apartamento e lavo o estudo capota. Esse estudo capota aí, muitos moradores aqui no Flamengo têm. Eu vou oferecer uma misericordiosa lavagem lá no local deles, eles instalados, de 50 a 100 reais cada, dependendo da quantidade, tá? Se for mais do que 3, 4, 5, eu posso fazer até 50 reais cada. Se for só 1 ou 2, eu faço a 100 reais cada. Porque essa lavadora, eu já vi muitas pessoas colocando, que não tem acesso de água no local, colocam um balde grande com água, eleva o balde para que tenha uma pressão de água da altura, né? Para que ela puxe a água, né? Mas o ideal é usar com mangueira. E outro detalhe, que me foi passado, é, antes de ligar o motor da lavadora, você deve acionar o gatilho. Esperar a água passar por dentro, você vai ver a água chegando e começando a sair aqui no gatilho. Então, significa que ela já está com água dentro. Porque se você ligar ela sem ter água dentro, você pode queimar o motor. É mais ou menos semelhante a você ligar um chuveiro elétrico sem ele estar com água dentro. Vai queimar. Esse aqui talvez não queime na hora, mas se você ficar fazendo repetidas vezes isso, você vai acabar com a sucção da bomba. Tem conserto? Tem, mas não sei se vale a pena. Então, isso aqui foi um presente muito legal. Vai me ser útil para a limpeza de ar-condicionado, né? Condensadoras, né? Jatear ela toda, lavar todo o capota. Então, isso aqui foi um presente muito legal. Presente da Elétrica Instalatec. Muito obrigado, meu querido. Tenha um dia iluminado.